E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. A Ucrânia é um país que está muito longe, mas é um país imenso, lá no cantinho do leste europeu. Tem 44 milhões de habitantes. Para não deixar de falar dela, e isto por causa da guerra que está pivocando entre os aliados da Rússia e os que defendem a unidade nacional. Vamos recapitular. Uma revolta popular derrubou há um ano o presidente que era leal a Moscou. Logo em seguida, e com a ajuda militar dos russos, os rebeldes da Crimeia anexaram aquele território à Rússia. Não satisfeitos, em abril, esses mesmos rebeldes começaram a guerra civil. Queriam que um outro pedaço do país também fosse anexado pelo vizinho poderoso. Nessa guerra já morreram 5 mil pessoas. O presidente russo, Vladimir Putin, fornece armas e soldados aos separatistas. Os Estados Unidos enviaram até agora um pouco de equipamento militar, como binóculos que permitem enxergar à noite. Obama deve prometer agora que também enviará armas letais, como mísseis de curto alcance. Mas a novidade de hoje é diplomática, como vocês viram. Logo de manhã, chegou à Ucrânia o chefe da diplomacia americana, John Kerry. Horas depois, desembarcaram o presidente francês, François Hollande, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Os três têm uma proposta de cessar fogo e negociações para manter a unidade do que sobrou do território ucraniano. Hollande e Merkel devem conversar pessoalmente amanhã com o próprio Vladimir Putin. Mas essa história, por enquanto, não fecha. O governo da Ucrânia já se aproximou da União Europeia e pretende entrar para a OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Os russos não querem saber disso. Eles trabalham com a ideia de que é preciso manter em suas fronteiras países que não sejam para eles uma ameaça militar. Enquanto isso, continuam os combates na Ucrânia. Os russos são os mais fortes e não desistiram de domesticar o vizinho, apesar das sanções internacionais que já levaram na cabeça e que aprofundam a crise econômica que os russos enfrentam. É assim que o mundo gira. Boa noite.